Que tchê voado. Energético pra fazer rotar. Olha, tá pagado. Ainda vai estar indo de golzinho, sim. Nossa, isso só vai dormir uma, sem brava. Esqueço. Ó, será que tá abaixo? Será, ó, ó. Só escuta, ó. Nossa senhora. Quanto rolê não vai dar uma grada ou menor? Então, rapaziada, começando mais um videozão no canal aí, mano. E no vídeo de hoje, nossa, tá sem destino. Mas antes disso, rapaziada, se você não for assistindo no canal, já se inscreve aí que o Sérgio Aprendei. Bota um like pra nós aí e se inscreve no canal aí. Demorou? E aí, como é que os meninos tá hoje? Eu esqueço tudo, sou loibitão. Sobrancelha, tá precisando fazer. Vou dar um tapa na sobrancelha ali, não? Nossa, eu não sei por que, mano. Eu não gosto de ficar lá na festinha, sentar na trena, viado. Olha, nossa senhora, olha aí. Dá um jeito na sobrancelha. Acabei de arrumar na sobrancelha, olha aí pra vocês, ó. Deu diferença? Tomara que deu, né? Mas se nós souber cortar cabelo, mano, nós não vai gastar dinheiro nem pro corte cabelo. Trena, mano. Cresce. Aí, rapaziada. Vamos tá partindo ali então pra casa do mano nosso aí. Que não vai tá colando de carro aí. O carro do bicho é muito baixo. Vai ir arrastando aqui lá. Então vem acompanhando então. É nóis, vamos ver o que que nós vai aprontar. Tá, uisque. Tá ligado. Não vai tá indo de golzinho, sim. Nossa, senhora do meu, mas lembrava. Esqueço. Isso que tá mais baixo que o baixo, sim. Nossa senhora, engolindo é tudo, sim. Você tá aí doido. Vamos embora. Será que tá baixo? Será, ó, ó. Só escuta, ó. Nossa senhora. Que música é essa daí? O som que sai do grupo, mano. Cara. Dessas investigações. Sei lá. Ó, rádio. Ó, isso aqui, mano. Tem carro. Para, chope. Até solto aqui, ó. Nossa senhora, isso aqui, velho. Tem base. Tem nem pra ver o carro de baixo, mano. Tá baixo demais. Vamos embora, Lucas. Isso não é bruto. Brotei aqui no rolê. Será que eu vou entrar? Não sei, né? Ô, nem é por nada, não. Mas é bosta facial que vocês querem, só. Então toma, só. Credo, Zé. Esse aqui é a Arfim. Tem base, não, só. Você não vai. Credo. No jogado. Ô, Zé, Aluquinha. Brincadeira, mano. O nome dele não tá na lista. E tá falando aqui, mano. Com o ingresso tá a 20, mas seleciona um. Tá indo dois. Fazer um sorteio relâmpago pra ele, né? Vai melhor, não? Bora. Sorteio relâmpago. Eu não sei que eu acho que eu tô mais cara que eu paga aqui, velho. Porque esse pirulito aqui, se eu abrir, eu tenho que pegar a mulher. Vê, Aluquinha. Se eu abrir, eu tenho que pegar a mulher. Ó, B, ó. Tu quer ver, ó. Só acompanha. Quando o rolê não tá dando a grado menor. Levanta, fiado. Olha o pescoço do mano. Chupou meu pescoço. Ah, eu pego a todo mundo. Não tô nem. Eu tô querido daquele jeito ali que é mandraca, ó. Eu tô querido daquele jeito ali, velho. Vamos, vamos, bate aqui, ó. Toma, vai, vai. Vai tomar. Vamos tá indo embora aí. Então, vem acompanhando o vlogizado aí, que não acabou por aqui. O quê? Tá empurrando a mão. Não, a gasolina acabou, certeza. E é isso aí, amanhã eu boto com o videozão que você assiste. Moro? E aí, rapaziada, pra tá dando continuidade no vlog aí, mano. Já colheram a tambaça, dá ideia aqui. É nóis, gastar um dinheiro. Gastar um dinheiro não, vou comprar um pneu. Não me enganar um nem mete bala, você tá doido. Eu vejo a companhia, então eu tenho que comprar uns negócios pra minha moto. A fonte, tem de trilha e tudo mais. Os meus... É a gasolina. Por nada não, já os tranqües tudo barato. Já lancei o pneu traseiro pra minha moto. Lancei o Olin, olha aqui, é do bom, tá ligado? 20W50. Lancei uma ceira pra passar na Daná também aqui. Desde quando eu comprei ela, passei ceira uma vez só, mano. Essa brincadeirinha que deu R$100,00. Dá ideia, dá ideia. O cara não vai aguentar não, viu? O ledinho vai ter que fazer R$600,00 hoje. Vai. Não me encerra, só esse aqui, mano. R$600,00. Então, já outro dia aí já. Vou estar indo ali, colocar o pneu na motoca aí. Esse aqui é a diferença de um pro outro, mano. Tem base? Olha a diferença. Esse aqui já tá mais careca que... Que nossa, até doido. Olha aí, meu tio. Vou estar indo ali, colocar o pneu. Demorou? Então, vem acompanhando o videozão. Como eu vou fazer um borrachão com o boloso com esse pneu aqui, sim. Será que se fazer um borrachão? Porque se tem até se tem estourar, sabe que... Que machuca? Não sei. Deixa uns comentários aí, que eu tô dormindo com medo de fazer um borrachão. Isso tem bala, explodindo, tá ligado? Mas então, vem acompanhando o videozão aí. É nóis. Vim trocar o pneu da minha moto, achei que meu pneu tava ruim, mas... Do mano aqui tá pior do que o meu aqui. Nossa senhora. Vou pagar um quebrão ali, mas a moto jogou de lado aqui naipa, sim. Ainda bem que eu vou trocar esse pneu, que esse aqui não sobe nem chuteira de trava. E aqui dali? Porque dali nem chuteira de prego sobe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, meu filho, será que fez buraco? Basta. Ainda, a moto enviar no dia que também deu um buraco, ó, viado. Deixa eu ver a renda. Ó, o buraco. Se ele já tá frisado, já cadê o furo que deu aqui? Tá por aqui, ó. Ó o furo que deu. Ó lá, e ele é sem câmera, tá ligado? Bom, é isso, né? É, rapaziada. Pneuzinho novinho, já na moto. Aproveitei também, pedi pra tacar uma graxinha na corrente. Pneuzinho novinho nessa rodinha. Nessa rodinha novinho. Aliviado, gente, cria. Deu, agora é deixa eu. Deixa eu ver. Saiu, né? Não. Mais uma. Mais uma de cria. De novo. Olha, de novo, tá feia. Vai, 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 vai. Deixa eu ver como é que é. Me fazia na minha. A start tá lá, ó. Aê, diabo. Vai, deu. Agora deu, você tá louco. Vai, deu, vai, deu. Aí, ó. Góia, sim. Góia, você veio. Vai, ficou de cria. Aí, rapaziada. Esse foi o videozão, então. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, já deixa muito seu like. Se inscreve no canal, se você não for inscrito. Vê o fim de semana aí. O que é o fim de semana que vocês vêm aí? Ah, mano. O fim de semana é isso. É o saio, o jogo, tá ligado? Demorou? Estou finalizando isso por aqui. Tamo junto. Valeu, noizinho. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.